Música Quadro novo Mela Mela Dona Irina, a senhora gostou de gravar esse quadro? Gostei, porque eu me aproveitei Não diga ainda não Porque a galera vai ver como foi que a gente aprontou dentro desse quadro no ar Mela Mela E vai ver o que que é que foi sabido, não melou-se Posso fazer o que né? No ar Mela Mela Bota os outros pra se melar e ele não Viu gente, tá vendo? Da próxima vez nós melar ele Vocês estão de acordo? Foi? Galera, está no ar o novo quadro do Que Que É Isso na TV Eu tô aqui com o Zuzu e Irina, como é que vocês estão? Ótima, graças a Deus O nome do quadro é Mela 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 É um game, onde eu vou fazer pergunta E quem errar vai ter a sua carinha melada, ok? É o que? Um game? Um game, game Sim, pra responder as perguntas Pronto, eu vou fazer a pergunta E tem um detalhe, vai ter um momento de trava-língua Se eu errar também, eu também serei melado, ok? Ok Mela Mela Me diga coisas que tem no shopping com a letra G G Gelo Gelo, tem no shopping Gelo E eu digo o que? Vai, vai, bora, bora Gente Gente, tem no shopping, gente Geladeira Geladeira Tem no shopping com a letra G Giló Giló, tem Giló Muito bem, Nenê Agora, Suzú G8 Meu melhor amigo G8 G8 é roda do shopping Suzú é mala, viu? Suzú é mala Qual a letra é? Então, tem jarro rando Não vale mais nome de gente É, vocês são malas Não é É, vai É um jarro Jarro, é com o J Errou Melaela, Dona Irene Melaela, Dona Irene Baixa o microfone Mela 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 Agora, eu quero coisas que tem no quarto com a letra C Cama Cama Camiseiro Camiseiro Camisolo Camisola tem Cueca Cueca tem Cadeira Cadeira Tem não, tem não Quem tem computador tem cadeira Calcinha Calcinha Televisão Televisão É com a letra C Joga, vai ser melada Mela é sadonada Mela é sadonada Mela, Mela Coisas de comer com a letra B Pronto, aí até rimou Banana Biscoito Biscoito, banana, vai Bolacha Bolacha É, no B, né No B, isso Tem Batata Batata Tem Tem Pa Pão B não é no P, Dona Mela, Mela Agora é a hora que até o apresentador pode se melar Isso aí Chegou a hora do trava-língua Trava-chapa, né, no caso de você Trava-chapa no Mela-Mela Trava-gingiva O padre pouca capa tem porque pouca capa compra O padre pouca capa tem porque pouca capa compra Vai Porque ele é um padre Não, diga O padre pouca capa tem porque pouca capa compra O papa O papa, né, o papa O papa é pouca, pouca, para, 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 né, para Vai ser melada Já travou, não, travou, você vai ser melada, né Não, tira a mão do nariz Mela, Mela Mela, Mela Empatou o jogo e agora a gente vai para o desempate Nome de lugar com a letra A Amazonas Amazonas Afudir Açu Açu Asas Hein? Asas Onde é asas? Aqui Aqui Acre Alagoas Alagoas Areia branca Areia branca Argentina Olha, Argentina E agora Angico Angico Americano Que anda, que anda Americano, né, eu quero o nome do lugar com a letra A Não, pera aí Não, pera aí Lugar com a letra A Alagoinha Alagoinha, acertou Não, menino, daqui é quando a gente vai para Fortaleza, ali é o que? O que? O que? O que? Qual é? Aracati Aracati E agora Zuzu Eita Zuzu A Itália A Itália A Itália vem A Itália com isso Zuzu Toma, tá aí Zuzu Apareceu a outra A África África América do Sul Eu já disse Não, você disse África do Sul, ela disse América do Sul Lugar com a letra! Argentina! Já disse! A-U... Você está tendo tempo para pensar! Angélica! Angélica não! É no lugar, errou! Tira a mão do nariz! Pega a socazinha! Melamela! Chega para cá! Dona Irene, a vencedora! Fica por aqui o Mela Mela! Agora queremos uma desafiante para a Dona Irene! Mela Mela! Mela Mela! Eu gostei muito desse quadro, viu Dona Irene? Você de casa gostou? Acesse o nosso site www.querqueresonatv.com.br e responda a enquete! Ah, gostei! Não gostei! Para mim tanto faz que eu não gosto disso! Já tem enquete no nosso site sobre esse quadro novo, viu Dona Irene? Acesse o site www.querqueresonatv.com.br Lá você tem acesso a todas as nossas redes sociais e as informações dos nossos shows! Que show! Escolinha com Dona Irene no mês de março! Temporada em Recife! Mês de março, viu Dona Irene? Teatro Valdemar às 8h e próximo mês, no mês de abril estreamos Dona Irene em Que Que É Isso na TV! Ou Que Que É Isso no Teatro, né Dona Irene? Que vai ser estreado em Fortaleza! Em Fortaleza! Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus! Beijo no coração de cada um de vocês! Olha meu olhar sensual! Obrigado, gente! Uh! Eu olho assim meio sem ser sensual e todo mundo gosta! Quando eu olho assim... E quando eu faço assim... Ah, que bom! Antônio, você entra logo com saudade, né Antônio?